E aí, tem chuva por aí, gente? Aqui no interior de São Paulo, em Birigui, acabou de começar essa preciosidade. O medo que eu tenho quando passa muito tempo sem chover é de vir chuva brava, com muito vento, mas graças a Deus, essa veio mansinha, mansinha. E olha a inundação que já está fazendo aqui na minha área. Cinco minutos de chuva. Olha só, mas estou feliz da vida. Pena que já estou veia, né? Porque se fosse mais nova, eu ia sair, era correndo na chuva agora. Como eu sempre fiz quando era nova. Tchau, tchau, gente. Me diz aí se tem chuva por aí e onde tem chuva. Aqui é Birigui chovendo. Tchau. 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 Tchau.